Internet Shopping, tá vendendo tanto, mais tanto, mais tanto, cada vez que eu venho, Walter, tá mais mágico, mas assim, estressado, exaurido de tanto entregar, isso é bom, quer dizer que ele tem qualidade e tem bom preço. Nós vamos mostrar três máquinas pra vocês que são exatamente a mesma, você sabe que todos são iguais, né? Então vamos. Primeira máquina, Walter. Primeira máquina, 586 AMD, 123 MHz, 8 MB de memória RAM, enxerga de 1.2, monitor super verde acolhido, mouse, mousepad e capas, por R$ 1.030,00. Olha, preço bom, agora olha pra mim, gostou do preço? Muito bem, agora vamos ao segundo produto, a segunda máquina. Isso, o seu equipamento é a mesma máquina, você tá vendo aqui, o que muda é a parte interna, é um Pente-100, mesma característica técnica, com 8 MB, 27.2, por R$ 1.200,00. Nossa, mas por isso você tá entregando tanta com essa cara aí, estressada. E a terceira máquina, que é a mesma, só muda o que tem dentro. Pente-133, mesma característica por R$ 1.340,00. Que maravilha, né, Walter? Isso, a gente tem a opção, você que quer um multimídia, também um kit multimídia de 8 velocidades. Que é esse aqui? Vem com fone. Com fone de ouvido, com microfone, com plequinho, por R$ 390,00 instalados. Nossa, Walter, agora eu entendo por que tanto do seu estresse aí de entrega, entrega. Você não pode perder. Maravilha, isso que é bom, né? Internet Shop, você vai gostar muito do pessoal, do atendimento, muita simpatia, profissionalismo, qualidade e um preço de arrebentar. Alameda dos Maracatins, 144 em Moema, 575 ou 626. Pra você não vir com desculpa de, ai, eu não tenho, um tempo. Segunda e sexta, das 9h19, sábado e domingo, das 9h às 15h. Esse preço vai ficar até? Até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Internet Shop, pra cá. Mas seja louco de perder.